Música Bela tchau para você Ultra, 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 ultra Simplificada É tchau, marido É tchau? É Ah, é uma música italiana, né? Não é seão Pronúncia certa é tchau Mas não escreve seão? Escreve seão Mas é tchau É tchau Então, ó Tchau, tchau para vocês É o seguinte Vocês pediram a versão mais simples do YouTube E eu prometo que eu vou fazer a versão mais simples Você não vai achar coisa mais tranquila, mais direta ao ponto do que esta aula Então, vem comigo Porque as explicações de hoje estão daqui Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar Ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Sil Siga-me nas redes sociais Instagram, Facebook Chega mais, chega mais Primeiro compasso Eu tenho a nota Mi, Lá, Si Que eu toco assim, ó Segundo compasso Eu tenho a nota Dó, Lá Daí depois Mi, Lá, Si Fica assim, ó Juntando o primeiro com o segundo compasso Fica assim, ó Agora terceiro compasso Dó, Lá, Mi, Dó, Si Quarto compasso Dó, Si, Lá Dó, Si, Lá Juntando o terceiro com o quarto compasso Agora, o que eu faço? Eu junto todos os compassos Para eu ter segurança na melodia A partir do primeiro compasso Treine isso até ficar automático para você Agora, vamos ao quinto compasso Mi, 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 Ré, Mi Sexto compasso Fá, Fá Fá, Mi, Ré Sétimo compasso Fá, Mi Mi, Ré, Dó Oitavo compasso Si, Mi, Si, Dó Nono compasso Lá Aí a música toda fica assim Pronto, conforme prometido O arranjo mais simples na internet Está em suas mãos Se você quiser Fazer um curso só de solos Ultra, direto ao ponto Sem teorias, sem enrolação Procura a nossa equipe Eu tenho um curso de solos Para violão via WhatsApp Você vai aprender ali o fingerstyle Vai aprender como improvisar Como colocar As melhores notas sobre um acorde E fazer um microsolo Entre um acorde e outro Para qualquer estilo Se você está com um problema De ritmo Procura o nosso curso De ritmos para violão Via WhatsApp Com apostilas Vídeos exclusivos E atendimento Personalizado diretamente Com o professor Clóvis Tá bom? E o que eu quero te dizer Nós estamos quase chegando Aos 85 mil inscritos E chegando aos 85 mil inscritos Eu vou Dar dois CD-ROMs Dois CD-ROMs Para você que se inscreveu Recentemente E deixou comentários Por escrito Nas descrições E lembrando a galera Que eu estou dando aulas Presenciais em Curitiba Procura o pessoal Do atendimento Porque as vagas São limitadas É... Já foi feito o sorteio Dos dois óculos da Vise Possivelmente o pessoal Já esteja recebendo E eu vou divulgar os vencedores Nos próximos vídeos E eu quero saber o seguinte Você acha que eu devo Continuar postando Solos simplificados Se você quer que eu Simplifique no solo Deixa nos comentários A música que você tem interesse Que eu estarei fazendo Com o maior prazer Tá certo? Então rumo aos 85 mil Me dá essa força Se você gostou Compartilhe o vídeo Se você gostou Dá o like Dá o curtir E me ajuda compartilhando Estamos combinados? Até a aula que vem Se Deus quiser